Durante o mês de fevereiro, você vai poder rever as músicas que foram destaques no Galpão Nativo em 2015. Uma seleção com os melhores momentos do programa. A mãe que o trame molhado é visto que o velho gosta, é visto que o velho gosta. Fazer ela se apaixonar pelo jeito do galchão. Eu já sabia, balançou o coração. Um cavalo, um poncho, uma guitarra e a paisagem do meu pago É o que eu te trago pra pedir o teu amor Eu vim do sul decidida a fazer mundo Misturar o chote gaúcho com o chote do sertão Lá no meu rádio só se ouvia Gonzagão Mas no vizinho cantava o Pedro Raimundo Não perca Galpão Nativo Todos os domingos às 8 da manhã